Olha o Billy... Ih, já tô meio moco aqui, Vivete. Aqui como é que eu tô? Já tá torto mesmo. Aqui? Gente, o Billy fala pra mim, ficou chorando, me arrumou uma watchlist, Batata, uma watchlist, dei, né, arrumei uma watchlist pra ele jogar no complexo. Olha as bacharia que esse mundo tá fazendo. Tem nem 18 anos naquela, vai estudar pro ENEM, Billy Bama. Se vocês quiserem, eu tenho umas aqui também. Acabei ganhando esses vídeos. Eu quero ver a voz do Billy. Mas é que eu não sei se isso faz efeito. Mas é o que que é? É oxi, menina. Ah, oxi é bom pra vir. É um palhinho. Eu quero, eu quero, eu quero, hein. Não sei se isso faz efeito. O Billy nem fala. Eu quero um desse jeito. Mas não faz muito, eu gosto de ficar na onda. Aqui. Porra, fica tranquilão, né? Porra. Como assim? Ver onde é a casa do pivete? Porra, essas... Aonde? Não, mas o Durno também quer essas caos aqui. Eu não podia falar. Meu pai tava em casa, ele ia me matar. Olha pra tu ver, né? A casa dele é no... É dentro do... Gente, que porra é essa? Véi, que... Que bomba. Tudo. Tô aqui na mecânica. Só aí na garagem. Cadê? Eu quero ver o Dark. Caralho, aponta pra mim, filha da puta. Aponta. Isso, tudo abraçado. Aponta pra minha bunda, vai. Puta que pariu. Deixa que eu dou a bunda, deixa que eu dou. Deixa que eu dou a bunda aí, não. Deixa que eu dou a bunda aqui. Olha lá. Tapa na bunda. E o Billy não fala, não? Que Dark silencioso. Tapa na bunda dela aqui, ó. Pode dar, fica a vontade. Não, mona. Ai, parada. Faz barulhinho, hein? Dá outro, dá outro. O potencial, o potencial. Olha o... Isso, rola pra mim. E a outra rolando. Toma. Caralho, que delícia. Não, gente, o Billy não abria nem a coca pra fazer roleplay. Joga pra cá, joga pra cá, velho. Aqui pra cima, aqui. Meu Deus. E o Billy Carmo, olha lá. O Billy Carmo. Fogou tá, porra. Toma. Meu Deus. Ai, caralho. Bora, vamos amigo aí, porra. Go, 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 go. Vamos amigo aí, caralho. Toma, coelho. Ai, ninguém sabe fazer um Dark caricato. Por que eu só acho no Meimaceta? E aí, meu nozinho, vai ficar só de canto? Brecha pra cá, porra. Pois é, cadê o Billy? E o Billy... Não, mona. Ai, caralho. Toma, safado. Caralho, Emerson. Você é muito forçosa, filha da puta. Eita. Passada. Eu devo a Nubank, eu devo... Deve todo mundo, porra. Deve todo mundo, porra. Toma, bolado. Essa voz de homem é o Billy? Bota pra mamar, Radinho. Pra ela ficar calada. Eu não quero ficar na borda. Toma, filho de puta. Não queria nem ouvir a voz do Billy Bundy, tão masculina. A voz de homem do Billy. Não dá nem pra saber quem tá fazendo o roleplay. Eu acho que é melhor você usar um Clawfish aí, viu, Billy? Não dá nem pra saber quem tá fazendo o que tá fazendo o que tá fazendo o que tá fazendo o que tá fazendo. Sai fora do geme assim, não. Ah, não. Que nojeira. Não, gemeu pra mim já virou nojeira. Sai fora, nojeira. Eu e a Twitch não compactuamos com isso. Nojeira. Gemeção. E eu, hein? Tu vai jogar um jogo 3D? Meu amor, primeiro que você. É um jogo 3D? Tu ainda quer ficar gemendo, meu amor? Vai fazer um dark caricato. Vai rir. Vai ficar gemendo pro computador. Vai estudar pro Enem. Tem mais o que fazer, criança. Abre aí. Nojeira, gente. Nojeira isso. Nojeira.